Então deixa eu ver se eu entendi. A gente veio até a África pra procurar um roedor. Mas é o roedor mais incrível que você já viu. Ele é ao mesmo tempo muito fofinho e muito demoníaco. E tem os bigodes mais sensacionais que esse planeta já viu. Qualquer animal que cai na toca dele, já era. Já tô gostando. Hoje estamos percorrendo a vastidão da África do Sul em um pumalanga para encontrar o rato toupeira do cabo. Nessa região do mundo, existem diversos animais extraordinários andando por aí. Mas no subsolo, só existe uma criatura dominante. Esse herbívoro feroz é uma máquina mortífera que tá sempre pronta pra briga. E essa reputação vem da primeira coisa que a gente vê quando segura esse animal. Os dentes enormes e afiados como navalha que ficam pra fora da boca. E além deles serem capazes de destroçar qualquer possível predador ou rival, ele também usa os dentes pra cavar um conjunto complexo de túneis e tocas pra formar seu reino subterrâneo. É por isso que o rato toupeira do cabo praticamente nunca sai debaixo da terra. Não existe nenhuma dúvida. O rato toupeira do cabo é o rei do mundo subterrâneo. E aí, qual é o plano que a gente vai fazer pra pegar esse roedor? O rato toupeira do cabo vive principalmente em áreas arenosas, perto de algum curso d'água, como rios e riachos. Então precisamos encontrar um afluente do rio Crocodilo e ir até a parte mais arenosa do solo, onde vamos procurar as plantas que esse animal gosta de comer. Tendo o terreno certo e a planta, a gente acha o rato. Parece que uns animais grandes passaram por aqui. E isso indica que deve ter água aqui. É, é um bom sinal pro nosso rato toupeira, né? É. Olha isso! Ah, é um poço. Esse é o afluente que eu te falei. Ficar perto de um poço me deixa bem nervoso. Isso é um chamariz pra animais selvagens aqui da África. Todos eles vêm aqui pra poder beber água, se refrescar e ir pra caçar animais que estão tentando se hidratar. Esse é o tipo de solo que eles usam pra escavar. O problema é que o tipo de plantas que eles comem são geófitas. São plantas que têm raízes subterrâneas, como batata e outras. Elas não crescem bem na sombra. Então, vamos olhar do outro lado pra ver se tem um espaço mais aberto. Oh, para, 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 para. O quê? Onde? Na árvore, na árvore. É um píton africano. Tem no mínimo 1,80m. Ainda é filhote. Eles chegam a ter 5,5m. Não chega muito perto porque eles atacam a mais de 90cm. A mordida dele é muito potente porque tem várias fileiras de dentes afiados e curvados como um gancho. Quando eles mordem, eles travam a mandíbula e causam uma infecção terrível que é bastante perigosa. Olha só, ele está se preparando pra atacar. Está me avisando, hein? Por mais que esse píton seja um predador grande e poderoso, os ratos toupeira do cabo não se assustam com nada. Bom, vamos andando pra trás devagarinho antes que ele arranque um pedaço de alguém. Isso. Se existe um rato que tem medo de píton, eu preciso ver esse bicho de perto. Não tem nada como dar de cara com um píton de 1,80m na África quando se está procurando um animal que é muito menor do que ele. É um animal que tem o tamanho de um rato, mas é agressivo e imponente como um leão. Se esse rato vê um píton na frente dele, ele ataca. Então, sem dúvida, ele é um dos roedores mais incríveis que nós já analisamos. Aqui está melhor. A cor do chão está mudando aqui desse lado. As plantas que ele come conseguiriam crescer aqui. Estamos procurando alguma planta específica? Estamos sim. Como ela é? Tem folhas bem vistosas e as flores são amarelas. Como essa? Isso. É essa aí. Mandou bem. Olha. A raiz delas parece uma beterraba. Os ratos tolpeira adoram. Eu nunca tinha visto uma raiz assim. É densa. É uma refeição digna do rei do mundo subterrâneo. Não vamos encontrá-lo enquanto não encontrarmos as tocas. Estamos procurando um morrinho que pode ser desse tamanho ou um pouco maior. Se tiver fresco, ótimo. É o local ideal pra gente. Vamos continuar. Tá bom. Tá 38 graus na sombra e eu sou um ogro de 130 quilos. Mas eu não vou embora sem esse rato. Tá, Billy. Fica bem atento porque tem que ter um deles por aqui. Olha outra flor. Aqui tem ainda mais. Oh, achei uma toca. Se a gente encontrar a parte certa do túnel onde ele está morando, eu garanto que ele vai sair correndo. Legal. Pronto? Tô. Vamos ver. Tá. Eles fazem as tocas em dois níveis. Um fica a menos de 25 centímetros. Fica entre 15 e 20 abaixo da terra. E é onde ele fica quando tá mais fresco ou chovendo. E quando tá muito calor, como no verão, eles ficam mais fundo, a uns 60 centímetros. Achou alguma coisa? Não. Eu me enganei porque a terra ficou fofa. Não. Nada aqui. Não. Peraí. Oh, oh, oh. Tem um buraco. O que foi? Tem um buraco. Olha aqui. É pequeno, mas tá, eu aceito. Ah, deixa eu dar uma olhada. Você é corajoso. E aí, achou alguma coisa? Achei. Infelizmente, achei o fundo da toca. Ah. Bom. Nossa, cara. Cheira isso. O que é? Urina? Achei o banheiro dele. Sorte sua. Aqui ele não tá. A câmera principal, a maior, vai naquela direção. Tá bom. Bora cavar. Ratos toupeira não são máquinas de cavar túneis. São animais muito inteligentes e são ótimos arquitetos. Tem mais pra lá. Vamos lembrar que eles têm a péssima reputação de serem antissociais, super agressivos e não se misturam com outros ratos toupeira. Mas mesmo assim, as casas deles são túneis de 9 metros que abrigam só um animal. Tem um quarto separado, área pra estocar comida e um big banheiro privativo. Tchau. 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 Tchau.